Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova da SpaceX 2019. Eu vou fazer agora a questão 30 da prova de física. A questão fala assim, com relação às ondas, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, as ondas mecânicas propagam-se somente em meios materiais? Certo! Então, essa primeira está certa. Segundo, as ondas eletromagnéticas propagam-se somente no vácuo? Errado! As ondas eletromagnéticas não precisam de meio para se propagar. Então, elas se propagam tanto no vácuo quanto em outros meios materiais. Beleza? Terceira, as micro-ondas são ondas que se propagam somente em meios materiais. Errado! Por quê? Porque as micro-ondas também são ondas eletromagnéticas. Então, de acordo com as afirmativas, quais estão corretas? Somente a primeira resposta, letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço! E aí